Ok, ok, olha aí, olha o pagode pessoal do Marujo, legal demais, olha o pagode legal, não é não? Para a feijoada dos ombigos dia 11 de fevereiro, no templo, no santuário do prazer de viver, no santuário da qualidade de vida, não é não? Beleza pura, olha as nossas camisas estão à sua disposição nas 24 lojas da Exótica Diniz, 24 lojas, viu? São 24 lojas e no Yacht Club, no Yacht Club você vai encontrar informações pelo 3199-5282, tá vendo aí, ó, tá vendo aí? 3199-5282, não é não? Ó, para falar na feijoada dos ombigos, tira o som um pouquinho aí, dá para baixar o som, a gente já abre o programa nesse dia 31 de janeiro, ó, janeiro, ó, baú, baú, já foi, agora é carnaval para valer, não é não? Carnaval para valer, olha o nosso gênio, Sócrates, nos enviou um viral, ó, ó o viral, vai, solta, ainda não? E agora? Vai? Olha aí, ó, o viral fala e diz sobre o que os guerreiros de Troia pensavam naquela época sobre a feijoada dos ombigos, joga no ar, vamos lá, vai! O que é um surpresa! Nós ouvimos que Sparta está na rua, e nós viramos, 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 e nós viramos a essa mão de um soldado contra o Xerxes? Você, eu sei, eu sei, eu era oriente de expectante Sparta está comissão pelo menos de nosso próprio, O que é seu profissional? 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 O que é seu profissional?